O que é a Cristolografia de Macromoléculas? O que é o coordenador da SACS1, por isso que a aula chamava Forma e Estrutura Atômica de Biomoléculas. Com o SACS a gente tem mais uma estrutura em baixa resolução, que seria a forma tridimensional, e com a Cristolografia a gente consegue chegar na estrutura atômica. Então, para quem não é da Biologia, e a gente já teve algumas questões ontem, de onde vem as proteínas, por que a gente quer estudar isso, eu acho que é uma coisa legal de a gente relembrar. E já vou deixando aqui um site que todo mundo que se interessar um pouco precisa entrar, o Protein Data Bank, que todos os dados, eu vou falar algumas vezes durante a minha palestra também, mas desde os anos 70, quando começou, se começou a produzir dados sobre estruturas de biomoléculas, um grupo de pesquisadores meio hippies lá de Nova York decidiram que eles tinham que criar um site, que essa informação tinha que ser pública. Esse negócio já tem muitos anos e está aumentando, já tem mais de 120 mil entradas, a gente vai discutir isso também, mas é um recurso muito importante, e tem toda uma parte educacional, esse PDB 101, o PDB 101, que é o código para uma matéria inicial de coisas, tem coisas para montar, tem muito material para quem dá aula, é bem legal, recomendo muito que vocês entrem, é rcsb.org. E um outro site que também é muito legal, que eu recomendei que vocês entrassem, é o site do Royal Institutions, que tem muitos vídeos muito legais, tem uma série de aulas do Bragg, filho, velhinho, já dando aulas de ciências, é muito legal, e tem esse especial que eles fizeram dos 100 anos da cristalografia, de 2014. Então, os vídeos que eu mandei para vocês no grupo do Facebook, eu peguei daqui, e bastante coisas da minha aula também vieram de uma das apresentações deles do fim do ano. Eles têm umas palestras no fim do ano que são super legais para o público leigo, fazem demonstrações até de como cristalizar proteínas e tal. Eu vou falar várias vezes dele. Se você colocar PDB, o Portain Data Bank no Google, ele vai te redirecionar para lá. Mas é rcsb, é o da Rutgers University, é o site que está espelhando eles agora, mas continua sendo PDB. Olha lá, 132 mil estruturas de biomoléculas já depositadas hoje. E a gente vai, você pode ver estatística, e eu vou usar um pouco disso também ao longo da aula. Como eu falei, eu vou falar um pouco da... Primeiro eu vou falar da aula do Florian. E depois, para a gente... A gente tem mais tutorial hoje à tarde. E na hora do almoço, eu vou sair com o último grupo, que não foi para a Eleni Bill. Também a gente vai fazer um tour lá. Se alguém quiser ir junto para fazer perguntas, também pode ir. Eu consigo falar alto. E lá tem uma boa infra para mostrar. Bom, aí, eu vou tentar falar com o microfone aqui. Dá para a gente ligar esse rapidinho? Só para fazer isso. Essa aqui é a minha célula. Sim, somos todos nós. E aí, vamos fazer uma tela que a gente toque. É uma parte do outro. A gente tem um conteúdo ali. E a gente tem uma tela. Ela é um pouquinho, uma foto. Uma coisa que ela é um CTF. Também, a superfície da tela tem o que é um monitor. O nosso organismo, o nosso organismo, mas o superfície. Então, a gente tem uma tela. E as outras moléculas e para... Falou? Agora tá. Então, a célula feliz. Às vezes, acontecem coisas nessa célula que ela se transforma. O câncer, por exemplo, é a mesma célula que ela tem características diferentes. Mas é o mesmo DNA. São mudanças que acontecem na bioquímica da célula. E a superfície também fica bem diferente. Dentro da célula, a gente tem proteínas. Essas aqui são modelos, uma maneira de representar. Vocês vão ver isso de novo. A gente tá numa escala grande. Então, isso aqui são essas setinhas. São folhas beta. É um tipo de arranjo dos aminoácidos. Esses cilindros representam as hélices alfa. Numa escala. E se você olhar, por exemplo, nas células nossas aqui, tá cheio de etanol também. Que a gente tem coisas aí na escala atômica. Pra gente enxergar essas coisas aqui. Então, a gente tá enxergando isso aqui com essa luz. Aí, o comprimento de onda é mais ou menos de metro, a luz visível. Pra gente enxergar na real o que tá acontecendo lá dentro da célula, a gente já tem que usar uma luz com comprimento de onda compatível com o que a gente quer enxergar. A gente consegue enxergar a célula e ter os contornos e bastante coisa com microscópio óptico. Mas pra gente enxergar proteínas e coisas que estão bem menores do que ela, são ordens de magnitude menor, a gente tem que usar o A e X. Isso deve ter ficado claro pra vocês ao longo dessa semana. Então, essa aqui, pra quem não conhece, essa aqui é uma célula fofa que ela vira do avesso, literalmente, e vira uma célula má. É o câncer. Adoro esses giant microbes. Recomendo quem quiser entrar no site deles. Mas, de novo, ela também tem características da superfície, são diferentes. Se interessa a gente estudar, não só o que ela tem dentro, mas também a superfície. E esse é um grande desafio pra biologia estrutural. Porque a superfície da célula é formada por uma membrana lipídica, é uma gosminha, parece uma margarina, assim, nojenta, que não vai formar cristal. É difícil de purificar, é difícil de tirar as proteínas daqui. A gente não consegue reconstituí-las direito. Quando ela forma cristal, são cristais super frágeis. Então, o futuro é assim, a gente tem um monte de proteína no PDB já resolvida, mas não são essas mais complicadinhas. Então, esse é um desafio que a gente quer também enfrentar no Sirius. E a gente conta também com vocês pra chegar lá. Outras coisas interessantes que a gente não vai falar, mas interessa, por exemplo, neurotransmissores, serotonina e outras coisas, elas também vão interagir com receptores que estão dentro das células. Isso também é uma área que está crescendo bastante. A gente vai ter uma... A gente já tem uns projetos internos na área de neurociências pra tentar entender isso. Como que algumas... Da onde vem esses problemas? A gente tem, por exemplo, uma colaboração com médicos de São Paulo que identificaram algumas doenças e aí a gente sabe que mutações naqueles pacientes estão correlacionadas com aquelas doenças, que mutações em quais proteínas que estão com problemas. Então, a gente tenta entender a estrutura da proteína normal e a estrutura da proteína com a mutação, a gente pode inferir coisas sobre como que a função dela está alterada. E aí poder propor pequenas moléculas que possam compensar essa mutação. Ou então, mutações que você possa dirigir usando CRISPR e técnicas de edição genômica que você pode então mudar como que é essa característica estrutural das moléculas que estão ali dentro da sua célula. E aí, isso vale tanto pra doenças, mutações nossas, mas também pra gente entender interações com agentes externos, como o vírus. Isso aqui é um exemplo de coisa que eu peguei do PDB, você pode montar modelinhos de estruturas. Isso aqui é da Dengue, tem do Zika também, tem HIV, várias coisas lá no PDB 101. Então, a gente quer entender, porque o vírus também depende de detalhes da estrutura atômica das proteínas, da capa dele e como que ele interage com a nossa célula. Então, essa interface é importante se você quer tanto entender a biologia, mas também quando você quer bloquear esse tipo de interação com a internalização do vírus e tal. E essas informações todas são, vêm sido construídas ao longo desses anos usando uma das maiores ferramentas, a cristalografia, mas também ressonância magnética, espalhamento abaixo-anglo e criomicroscopia que está crescendo. Então, estão várias técnicas, como o Gustavo falou, a gente não está aqui para fazer propaganda da nossa técnica e eu sou um exemplo também que você pode pagar a língua muito, porque a minha vida inteira eu trabalhei com ressonância magnética, com moléculas em solução. E, assim, a molécula em solução é muito mais relevante do que a molécula no cristal e tal, mas, na verdade, essas coisas são todas complementares. Os trabalhos mais legais que a gente fez foram juntando as várias técnicas, trabalhos que a gente fez uma parte por ressonância, SACS, cristalografia e juntando. Eu acho que isso que é o legal que você tem que sair daqui ligados, que a gente pode usar várias coisas para chegar nesse resultado, que é entender como que a gente pode fazer a vida melhor para as nossas células e para as dos outros, também, dos animais e tal. Beleza? E isso, eventualmente, vai virar um comprimido. Aqui tem um especial do... Vocês leem o nome aqui, do Robin Williams. Ele me mandou os slides. Eu pedi para ele se a gente pode deixar eles públicos, porque tem bastante contas. Aqui são poucos slides, mas eles estão bem legais. Eu acho que vai ser interessante. E como eu não vou saber responder perguntas, quem tiver dúvida tem que perguntar para o Antônio, ou então para a Vesna, que são as pessoas mais experientes nessa área. Ou então mandar mensagens para a gente que a gente pode responder para vocês. Então, a Florian está fazendo experimentos fora essa semana, ele e a Carla não podendo estar aqui, mas esses são os slides dele. Ele deixou algumas referências para vocês pegarem também, isso depois a gente pode passar para vocês, pelo menos esses aqui, se ele não deixar todos. Que, então, é uma técnica para estudar proteínas em solução. Normalmente, você pode fazer isso antes até de tentar cristalizar a sua proteína, para ver, checar a integridade também, e outras aplicações além de chegar só na estrutura. Mas, basicamente, é uma técnica onde você vai ter a sua amostra em solução, você vai usar também um detetor de área, você vai medir a intensidade transmitida e depois passando pela sua molécula. E com isso, a gente vai ter uma medida que é uma curva de espalhamento, vocês já viram algumas vezes também. E é essa curva que a gente vai fitar com modelos de bolinhas, como o Gustavo falou, para chegar em uma forma aproximada da sua molécula. Isso é muito legal para complexos e coisas grandes, que você quer ter uma ideia do raio de giro, da forma geral, se elas estão mesmo formando complexos, quantas moléculas você tem em um complexo. Tudo isso você consegue tirar informação aí de SACS. Então, você tem vantagens e limites, como todas as técnicas. É uma técnica de super baixa resolução, mas que tem bastante aplicação, dá para a gente ter bastante informação útil dela. Mas a gente precisa de informação complementar. Você consegue fazer titulações e tal, e juntar aí com outras técnicas para complementar informações que você está levantando aí sobre as suas estruturas. O que acontece? Você vai ter normalização, você tem algumas restrições, que você tem que ter as condições de tampão idênticas, porque você vai comparar a intensidade transmitida sem nada quando você tem a sua molécula. Ai, que bom que o Antônio chegou. E aí, que dois exemplos de moléculas de tamanho bem diferentes, para vocês verem a cara. Isso aqui é a cara do dado mesmo que a gente vai ter. com lisosima bem pequenininha aqui, que é a proteína que a gente vai analisar hoje à tarde. É uma proteína de 14 quilo daltons só, comparado com um otavírus inteiro aqui, que é milhões de daltons. Então, você tem bastante diferença na curva, tem regiões onde você tem mais informação, e outras menos informação, dependendo do tamanho da sua molécula. Então, é uma técnica que tem um range dinâmico grande de coisas que você pode avaliar com ela. Oi? São mil daltons. Um dalton é uma unidade de medida de peso molecular. Então, equivalente a iO. É uma unidade de medida geral para proteínas. É mais ou menos quantos átomos você tem. Você pode pensar, é o peso do átomo de carbono, mas, em média, você pensa um quilo dalton, mas são mais ou menos uma molécula com mil átomos. É uma unidade de medida que a gente usa bastante. Então, perguntem, porque às vezes a gente fala coisas que estão do jargão nosso, que não entram na... A gente esquece que... Mais alguma dúvida? O que a gente vai... Então, para calcular essa... Para fazer esse modelo aqui, você tem que levar em conta várias... Aqui só faltou alguma coisa, mas você vai ter... A intensidade, essas coisas vão depender da forma da sua molécula, desse raio de giro e da concentração dela. Então, você vai ter várias entradas para poder interpretar seu dado. Mas não é nada que a gente já não tenha quando você faz um experimento de absorção. É uma técnica bem legal e super utilizada. A linha de SACS, eu acho que é a linha que tem mais usuários aqui. Então, muita gente usa. Tanto que tem até duas. Aqui mostrando um pouco, de novo, da lisozima. E tinha uma... Ah, eu vou pular agora, então, já para o final. Porque como é minha aula, eu vou usar toda ela para a minha parte. Uma coisa legal, então. Eu falei, as amostras são em solução. E é um negócio que você pode... É legal que você pode acoplar desde a purificação e mandar direto para o experimento. Eles até tem um FPLC lá junto da linha que você tem essas injeções automáticas com capilares e vai ter mais detalhes. Eles estão... Esse aqui é um FPLC, que é o sistema que a gente usa para purificar as proteínas. Então, você pega o seu caldinho. A gente produz proteínas em bactérias. Você pode simplesmente amassá-las todas e colocar. A gente fala, bota no liquidificador, enfia num funil e aí as proteínas vão passar na frente do capilar e na frente do seu raio-x. Esse aqui é um exemplo de uma dessas colunas que vão... Então, esse equipamento ali são basicamente bombas peristálticas que vão ou empurrar a sua proteína ou então os tampões que você quer mandar junto. E elas vão passar por colunas. Quando a gente fala de colunas, isso aqui é um tipo de coluna. É um tubinho empacotado com gel que a gente sabe ou o tamanho dos poros. Mas aí tem várias maneiras de você filtrar. Você pode filtrar pelo tamanho da proteína, pela carga. Essa aqui é uma de troca iônica. Tem umas que são de afinidade e aí a sua molécula fica presa. Depois você manda o outro tampão e lava ela e ela sai no eluído. Então, são maneiras de você purificar a sua proteína que a gente usa para tudo. Mas que na linha de SACS você consegue colocar isso como parte do seu sistema. Então, você pode, inclusive, fazer uma segunda purificação da sua amostra quando você chega na linha. Então, você tem certeza mesmo que só a sua proteína que entrou para o seu experimento. Então, tem várias coisas que você consegue acompanhar ao longo da aquisição de dados mesmo. E para tratar os dados, dependendo do que você quer ver, isso também vai ser legal vocês terem esse slide, o que você quer modelar, tem uma série de programas que são mais adequados para cada uma delas. Como você vai fitar, como você vai modelar esses dados depois. e aí, eu não sei se vai ter prática na SACS 1, provavelmente só na SACS 2, né? Ou tem na SACS 1? Ah, só na SACS 1, ao contrário. Tá. A VESNA também pode ajudar vocês a entender isso um pouco melhor. Beleza? Então, essa foi a palestra do Florian. Depois eu vou deixar com vocês, pelo menos os slides com as referências, eu vou colocar no nosso repositório. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida que eu possa responder ou passar para o Antônio? Bom, mas então, a gente quer chegar na resolução atômica. Para isso, tem esse outro gargalo que a gente produzir cristais. Aí eu trouxe algumas coisas aqui de como a gente faz isso, que eu vou mostrar ao longo do meu seminário. Porque aí a gente não vai ter a amostra em solução, óbvio. Ela vai ter que estar no formato de cristal. E como a gente faz, prepara esses cristais, aí é um próximo desafio. Meu nome é Ana. Eu até, começo do ano passado, eu era coordenadora do Laboratório de Ressonância Magnética aqui no LNBio. E fiz essa transição para a LNLS justamente para ser a pessoa tampão e buffer entre os dois laboratórios. Eu sempre usei raio-x, mas como usuária mesmo da cristalografia. mas a minha praia sempre foi RMN. Então, de novo, me perdoem se eu não souber responder alguma dúvida que vocês tiverem. Mas estou aqui com o Andrei, que é meu postdoc, que sabe tudo. Também vou direcionar perguntas relevantes para ele. Também tem um trabalho muito legal que eu vou falar um pouco. Por que que nos interessa então querer estudar forma de biomolécula? Já falei um pouquinho ali da nossa célula. Mas é uma coisa que existe aí desde que a gente começou a se interessar por entender o mundo. A primeira coisa era olhar para a gente. Então, tem registros aí de 1300 para trás de estudos aí do corpo humano. E eu acho interessante esse desenho porque a gente começou com desenhos e descrições de cadáveres e bem toscas mas super detalhadas esse desenho do Leonardo da Vinci ali. E hoje a gente já conhece por exemplo esse sistema muscular até a escala atômica. Eu não coloquei aqui a figura mas a gente tem no PDB você tem uma série inclusive sobre esses motores moleculares e as miosinas. A gente sabe a estrutura da fibra muscular então aqui fazendo cada vez mais zoom até realmente entender como são os átomos e como essas coisas se movem na fibra muscular tanto no músculo como no coração por exemplo a gente tem vários trabalhos também aqui no LNB do estudo do músculo cardíaco o que acontece quando você tem um infarto e o que dá errado nessas proteínas justamente nessa malha ali nos músculos do coração que é uma área bem interessante também. Então e como que a gente enxerga isso também isso já deve estar claro para vocês para enxergar essas coisas no nível atômico a gente precisa usar uma radiação compatível com essas distâncias e as coisas que a gente quer avaliar. A gente pode também medir energias e outras coisas de ligação além da estrutura mas o que a gente vai concentrar agora é em utilizar os raios-x para entender as distâncias atômicas. E aí eu queria fazer um parênteses para comentar uma pergunta que fizeram segunda-feira sobre a gente excita usar a cavidade de radiofrequência 500 MHz para dar energia para os elétrons mas quem faz RMN sabe 500 MHz também é uma frequência de ressonância que a gente joga radiação para excitar os núcleos. Quando a gente está excitando os núcleos atômicos a gente também está excitando elétrons que estão em volta e é por isso que a gente também consegue diferenciar átomos diferentes porque isso tem interação quando eu jogo por exemplo uma radiação na faixa de 500 MHz eu tenho absorção nuclear mas os elétrons também absorvem e isso também o espectro de RMN é uma combinação da energia do núcleo com a energia dos elétrons que estão ali em volta com os campos que são gerados por essa absorção da radiofrequência pelos elétrons. Então não é tão distinto acho que as pessoas falam são fenômenos distintos mais ou menos o resultado na ressonância magnética a gente vai o nosso corpo de prova são os núcleos mas isso depende muito dos elétrons que estão ali em volta aqui no anel a gente vai jogar só a radiação só para os elétrons absorverem quem tiver dúvidas sobre isso também a gente pode conversar mais depois. A evolução do tipo de molécula que a gente consegue estudar com raio-x e o tamanho delas principalmente de novo aqui olha veja quilodaltons e megadaltons a gente está indo para milhares para milhões de átomos nesses sistemas mais complexos como o ribossomo isso caminha em paralelo com o desenvolvimento também nas fontes de raio-x com fontes caseiras nas primeiras ou até fontes de bancada você está muito limitado no tamanho de moléculas que você consegue resolver e essa evolução foi levando a gente para cada vez mais resolução e complexidade no que a gente pode avaliar então a principal coisa são desenvolvimentos na malha magnética por exemplo wigglers e onduladores geraram um salto no tipo de experimento que a gente consegue fazer e no tipo de informação que a gente tem então se eu quero estudar eu falei um pouco de proteínas de membrana vírus também são coisas que a gente vai elas vão formar cristais menores mais frágeis e que a gente precisa de mais você precisa de mais luz mais pótons chegando lá para você conseguir resolver esses problemas e isso a gente está caminhando para os sírios onde a gente vai poder então trabalhar com essas coisas mais complexas vírus que tendem a formar cristais menores com células unitárias grandes e proteínas de membrana também que vai ficar um pouco mais claro o ribossomo vocês já ouviram falar várias vezes também é uma molécula chave porque por muitos anos foi um grande desafio o ribossomo ele é uma molécula é uma macromolécula formada por proteína e RNA é uma máquina molecular na verdade ele faz catálise e ele se move ele tem propriedades motoras e de catálise é uma obra de arte mesmo e é super complicado foi super complexo demorou muitos anos ele tem duas subunidades aqui baseadas no coeficiente de segmentação tem ribossomos que se ligam à membrana tem ribossomos que ficam na mitocôndria tem ribossomos que ficam pelo citoplasma bactérias tem ribossomos muito parecidos com o nosso por isso que é interessante você estudar em detalhes para poder criar maneiras de atacar só os delas então entender a estrutura atômica dessas coisas é importante principalmente por causa disso porque nós somos muito parecidos com os nossos inimigos os vírus e bactérias então a gente quer estudar isso em detalhe para poder criar armas químicas e bioquímicas para atacar só esses invasores e não ter efeitos colaterais todo mundo conhece alguém que perdeu os cabelos por causa de quimioterapia para o câncer e isso é um efeito colateral do quimioterápico que atacam uma característica da célula cancerosa que é comum as nossas células que se dividem rápido que é essa coisa da divisão ser muito rápida também vou voltar isso daqui a pouco como eu falei no PDB a gente tem um repositório de tudo que já foi para a resolução que ficou zoada mesmo ribossomo é só uma delas aqui a gente tem milhares e algumas que se ligam a proteínas de membrana não muitas mas desde pequenininhas aqui de alguns centenas de Daltons até esses milhões de Daltons e a gente já tem mais de 130 mil que vocês viram hoje esses números não são absolutos e também não significa que a gente já resolveu 120 mil proteínas diferentes isso tem uma grande redundância nos dados que estão lá e isso você pode ver nas estatísticas também tem várias maneiras de analisar esses dados uma das coisas que eu queria apontar é que esses números eu peguei no ano passado a maioria ainda das proteínas olha essa coluna aqui do total de proteínas a grande maioria ainda 10 vezes mais do que RMN é por raio-x mas técnicas como microscopia eletrônica e combinações delas estão chegando perto ainda vai demorar um tempo mas são técnicas que são mais focadas em problemas específicos para coisas maiores por exemplo para vírus criar microscopia é ideal se você quer ver dinâmica e interação entre moléculas e ligantes já é mais interessante ir para ressonância ou para cristalografia então dependendo do seu problema existe uma solução mais ou menos adequada e uma coisa que eu achei que estava nesse slide mas não está é que dessas estruturas do PDB você tem bastante coisas que são repetidas então tem lisozima tem milhares de estruturas de lisozima tem um monte de coisa errada ainda então tem um processo de curadoria desses dados que está sempre caminhando mas o mais importante vai ficar mais claro daqui a pouco é que está aumentando só ano a ano aumenta o número de estruturas mas se você for ver a estatística para estruturas novas e novos tipos de enovelamento isso já acabou em 2007 não está chegando coisa muito nova por quê? porque as coisas mais difíceis ainda são complicadas de fazer e realmente a gente está chegando a gente está meio que cobrindo esse universo de enovelamentos possíveis você tem 20 aminoácidos algumas possibilidades de ângulos de torção ali então não é infinito esse espaço de enovelamentos isso é legal para a gente porque você pode usar essas estruturas que já existem lá que são parecidas com as nossas para resolver aquele problema de fase que também existe que é super importante na cristalografia porque a gente pode usar essas moléculas meio parecidas como modelo para ajudar a gente a resolver a nossa estrutura então mantenha isso em mente o que a gente faz no experimento de cristalografia como todos os outros a gente tem energia chegando em algum tipo de matéria então a gente vai obter informação no caso da cristalografia isso começou no século passado quando o Lau e colaboradores fizeram primeiro um experimento de botar um tubo que tinha um elemento radioativo com fendas atingindo um cristal e isso começou essa revolução que a gente poderia estudar a estrutura atômica de materiais usando o raio-x e a partir daí o Bragg pai e filho entraram na jogada criaram explicações para esse fenômeno e chegaram a famosa lei de Bragg tem um aplicativo um apletezinho depois eu mostro para vocês mas que você vai girando isso e vendo quando você tem interferência construtiva ou destrutiva e eles estavam interessados em determinação de minerais esse aqui é um dos primeiros que eles fizeram vocês já viram isso também mas desde o começo então isso foi em 1913 as pessoas que estavam trabalhando com eles também já tinham esse espírito o que é o nosso o que acontece com o nosso corpo então já nos anos 30 foram obtidos os primeiros cristais de proteína então pessoa-chave e eu sou mega fã da Dorothy Hodgkins ou Dorothy Crawford como ela era conhecida como solteira foram pessoas junto com o Bernal foram pessoas-chave também na Inglaterra para puxar a parte de cristalografia de proteínas que eram coisas muito mais complicadas justamente porque obter esses cristais era complicado então os caras tinham cristal eu estou lendo a biografia dela recomendo muito que é esse livro aqui o cara conseguiu insulina conseguia um cristal do outro lado do mundo e corria para mandar para eles difratarem e fazer a estrutura era tudo muito feito na mão e só dava para fazer coisas pequenas mesmo mas de novo o DNA a Rosalind Franklin não foi a primeira a obter um padrão de difração do DNA são slides daquela palestra do R.I. quem quiser assistir vai ter mais detalhes disso já existiam grupos também na Inglaterra o Ashbury e a Florence Bell e de novo mulheres sempre estiveram nesse campo desde o começo isso é uma coisa bem legal de dizer mulheres na ciência um dos primeiros prêmio Nobel e tal o primeiro padrão de difração um dos primeiros de proteína que a Dorothy obteve foi de um cristal de hemoglobina de novo do nosso sangue mas ela só foi decifrar isso muitos e muitos anos depois por quê? porque eles nem aqui um pedacinho da primeira foto que ela tirou isso aqui era feito em filmes mesmo você tinha que integrar esses picos e calcular e você tem muito muito mais átomos numa proteína do que numa molécula simples como até a vitamina B12 foi complicada mas quando se compara com aquela molécula pequena quando a gente olha pra uma proteína então aqui eu tenho em azul a densidade eletrônica dos átomos na minha proteína quando eu chego com a radiação ela vai irradiar pra todo lado e em cada direção eu vou ter uma componente que reflete todos os átomos da minha amostra pra gente olhar uma molécula só teoricamente no free electron laser a proposta deles era que a gente teria tantos fótons chegando que a gente conseguiria fazer uma molécula de cada vez você ia jogar só raio-x e conseguir informação suficiente pra resolver sem formar cristal isso ainda não se realizou e tá meio longe de acontecer assim foi uma uma promessa ainda não cumprida mas o que a gente tem então é esse o fator de espalhamento aqui que eu vou voltar nele depois então que vai carregar a informação sobre todos eles em cada direção que eu tiver na realidade o que a gente faz é um cristal então tem um arranjo de muitas moléculas igual que a gente tem numa substância cristalina mesmo e aí o desafio é interpretar essa densidade porque essa densidade então ela vai ser eu vou espalhar o meu cristal e o meu padrão de difração vai ser uma transformada de Fourier da densidade eletrônica e pra interpretar isso eu vou fazer uma outra transformada de Fourier pra voltar pro espaço real e ter uma densidade eletrônica o que que falta aqui que a gente falou bastante quando eu meço isso aqui eu tenho só as intensidades do meu dado eu perco essa informação de fase então existem várias maneiras a gente driblar o sistema pra poder obter essa informação ali que vou falar pra vocês no começo existiam os métodos diretos quando a Dorothy começou os caras faziam mega cálculos e mapas de Patterson várias maneiras de fazer esses cálculos que a gente chama de métodos diretos mas isso só funciona só é humanamente possível pra moléculas muito pequenas hoje já tem coisas mais modernas usando esse repositório de dados que a gente tem no PDB que é um trabalho que o Andrei desenvolveu da gente usar fragmentos disso pra recuperar a informação de fase uma coisa que nos ajuda é que essas coisas tem uma simetria muito grande e além disso o cristal tem vários tipos de simetria dentro da célula unitária como a nossa proteína está empacotada como que esse cristal se empacota depois também não é infinito também tem um certo número limitado de tipos de cristal que a gente pode formar de tipos de simetria que você pode ter da sua molécula então isso a gente consegue porque não é infinito a gente consegue automatizar então os programas de computador hoje em dia dão conta de quase todos esses problemas mas ainda assim a gente tem que brincar um pouco com a bioquímica do negócio e matemática pra poder chegar e ter essa informação de fase os métodos mais antigos eram de botar um metal pesado ali pra usar o efeito do espalhamento anômalo que vocês ouviram várias vezes também então eu coloco um metal pesado na minha amostra e irradio na borda daquele elemento aí eu vou ter uma diferença no meu espalhamento e o que eu faço na verdade a gente faz as duas coisas a gente faz fora da borda do elemento e na borda do elemento eu vou ter diferenças de intensidade de pontos no meu padrão de difração por essas diferenças então se eu tenho só a proteína tá vendo ele tá eu tenho pequenas diferenças em intensidade de alguns pontos chave ao longo do meu padrão de difração que vão me dar no final a posição desse elemento espalhador dentro da minha selva unitária então é como se eu tivesse uma estrutura mais simples ali no meu cristal que eu posso usar pra ancorar a estrutura da minha molécula completa ok esses são esses métodos que a gente coloca você tem que necessariamente mexer no seu cristal ou cristalizar ela e fazer um e deixar metais pesados penetrarem ou então usar um aminoácido que é selenometionina que é um aminoácido modificado que tem um átomo de selênio na cadeia lateral que a gente sabe onde ele espalha então você vai lá e sintoniza o seu raio-x pra aquela pra aquela borda e compara as duas medidas só que isso só funciona por exemplo se você quer dizer só funciona não funciona em qualquer linha mas uma vantagem da linha MX2 é que a gente consegue sintonizar em várias frequências esse raio-x é uma linha especificamente planejada pra fazer esses experimentos de fração anômala múltiplos com vários você pode usar vários metais mas coisas que são mais novas e que também são dependentes desse repositório que está crescendo a gente tem muitos dados já acumulados são esses métodos de molecular replacement que você pega então uma estrutura similar até 30% de similaridade e consegue usar ela como semente pra tratar os seus dados quer dizer já tem um padrão que pode encaixar eu vou tentando refinar em cima disso ou métodos diretos e um deles que também é meio uma mistura com replacement que é o trabalho do Andrei depois quem quiser pode perguntar que ele vai falar na linha esse art in bold onde a gente pega fragmentos de coisas conhecidas e vai tentando reconstruir a sua estrutura então você pega pedacinhos que são parecidos com os pedaços da sua sequência e vai montando uma estrutura nova o nome em referência àquela figura de um pintor que fazia quadros com frutas você reproduzia pessoas todo com frutas ou legumes então com pedacinhos de coisas diferentes você consegue montar uma a sua uma terceira coisa né isso não existia no tempo da Dorothy ela fez muita coisa na raça e por exemplo pra determinar a insulina ela ela teve os cristais ela começou em 34 e terminou em 69 isso melhorou bastante porque de novo era conta na mão transformada de Fourier usando umas reguinhas que eles desenvolveram que tinha todos os coeficientes da série que você ia colocando em cima e calculando cálculo na mão tipo as computadoras da NASA pra quem não viu Além das Estrelas recomendo que é muito legal mas muitos esforços pra desenvolver esses métodos diretos o método de Patterson e ela foi uma pessoa chave nesse desenvolvimento e de novo recomendo pro contexto histórico que vocês entrem no site da RI pra ver essas histórias porque é muito legal pra você também entender como a ciência caminha aí no mundo perguntas? não então em linhas gerais como que é o processo aí de determinação de estrutura a gente vai cristalizar a nossa proteína de algum jeito e pra isso eu vou mostrar aqui como a gente faz vamos obter o padrão de difração e na verdade não é só um eu vou ter muitos espectros desses muitos padrões desses pra cada molécula porque eu vou girar o meu cristal e eu quero não sei eu tô veja eu tô usando um detetor de área mas mesmo assim eu vou tirar várias fotos porque eu vou girar o meu cristal pra poder provar todos os planos ali dentro então são muitos e muitos dados tem um processo aí de indexar de colocar nome pra cada reflexão dessa que corresponde a um plano então a gente tem que saber todas elas e aí eu faço um processo de somar ao longo de todas essas orientações que eu tive que a gente chama de integração até poder chegar aí no modelo da densidade eletrônica e aí a gente chega na densidade eletrônica e aí eu vou construir um modelo da minha proteína em cima disso que isso significa eu vou encaixar os átomos aí da minha sequência dentro dessa densidade eletrônica quanto melhor o meu experimento mais resolução eu vou ter aqui e aí vai ficar mais óbvio que isso aqui é uma hélice que tipo de cadeia lateral que eu tenho então quanto melhor quanto mais resolução eu tenho mais enxuta é a minha densidade eletrônica mais fácil é o meu processo de construção de modelo ok isso tudo hoje em dia é feito no computador programas online super simples de usar um monte de tutoriais a gente vai mostrar um pouco hoje mas aí o gargalo maior aqui nesse negócio além a gente falei das fases mas o problema mais chato é justamente produzir cristais partir do DNA uma proteína que te interessa conseguir purificar ela e fazê-la formar um cristal é um negócio que consome muito, muito tempo eu queria que ele se eu slide com a porcentagem tipo sei lá 10% que a gente consegue quando você começa a clonar até chegar o que você consegue purificar e cristalizar você tem muita perda então a gente também tem que melhorar muito esse procedimento de chegar da célula até lá então o que a gente faz você tem um gene que te interessa você vai clonar isso num vetor de expressão que a gente chama que é um DNA que a gente põe dentro da bactéria é um vetor não é vetor de física é um plasmíde é um DNA circular que a gente enfia dentro da bactéria engana ela ela começa a fazer cópia daquele DNA e produzir nossa proteína essa proteína então fica em solução a gente vai passar ela por um processo de purificação com esse tipo de coluna aqui tá várias normalmente várias passagens que aí o que eu vou fazer eu vou separar só pra molécula que me interessa porque quando eu faço esse processo tanto em bactéria como em células de inseto eu vou ter muitas outras proteínas sendo produzidas e aí depois disso eu vou purificar elas e aí eu vou passar pro processo de cristalização que é um processo de você concentrar a sua molécula quem já fez cristal de açúcar em casa brincando sabe você esquenta você dissolve o máximo de molécula que você tem ali e aí depois com o tempo você vai tendo uma cristalização controlada com proteínas acontece a mesma coisa você tem que chegar numa condição de concentração tal que seja estável e que ela vá só continuando a se organizar isso é bruxaria total porque não tem uma receita que valha pra todo mundo você tem que variar tampões variar a condição do seu da solução onde você tem a sua proteína a solução que você deixa ali em volta é uma arte e assim também tem robôs envolvidos porque hoje em dia a gente usa robôs pra testar vários tipos de condição e por exemplo produzir placas como essa daqui depois vocês podem passar aqui na frente e ver que a ideia é eu colocar produzir minha proteína eu vou colocar ela numa gotinha e aí eu vou colocar num recipiente onde eu tenho a minha proteína numa gota e em volta dela eu vou ter uma solução de um tampão que eu posso variar eu posso variar a condição de sal pH e isso eu vou testar por exemplo quando a gente começa um projeto você começa com seis placas dessas seis vezes 96 condições diferentes de tampão pra ver aonde que você vai formar cristal e aí o desafio é monitorar cada bolinha dessa aqui é um pontinho onde vai aparecer uma gotinha dessas onde pode ou não aparecer um cristal tem um método que a gente chama de gota sentada que é isso aqui é como esse daqui que a gotinha fica num num patamarzinho e você veda isso aí por difusão de vapor a solução aqui vai ficando igual a solução do poço e vai evaporando e aí eu vou ter a formação de cristais aqui cristais desse tipo aqui ou então com gota suspensa tipo essa outra placa aqui essa aqui não dá pra gente colocar no robô você coloca a sua solução num slideinho de vidro vira ela de ponta cabeça e aí acontece a mesma coisa você tem um equilíbrio aqui com a solução do poço e com o tempo você vai formando cristais pode demorar de horas a meses lisozima que é uma coisa que a gente usa o tempo todo cristaliza em alguns minutos na palestra da Royal Institution eles fazem lá na hora o cara vai fazer então lisozima cristaliza você pode ir fazer um filmício muito rápido outras coisas podem demorar meses e meses lá no Ovolab pra quem visitou a gente tem os robôs que preparam essas soluções a gente tem um robô de visualização então você vai lá manda o seu projeto as técnicas preparam as placas e aí fica uma câmera fazendo fotografia imagens todos os passinhos uma vez por dia até achar achei um cristal aqui aí às vezes o cristal é pequeno então você vai refinar essa condição de cristalização mudando um pouquinho o tampão ali em volta daquela condição até chegar naquele que der certo esse processo que eu falei que é bruxaria às vezes as pessoas piram também tem gente que cospe deixa cair coisas no seu o Evandro tá dando risada porque deve ter feito mas tem uma história emblemática do grupo da Ada Iona que ganhou o prêmio pela cirurgia do ribossomo que um dos primeiros cristais que eles conseguiram ver tinham começado a formar em volta da sobrancelha de uma pessoa que tinha caído no pocinho então tem e às vezes as pessoas colocam protease porque se você tem a sua proteína que tem regiões muito flexíveis é legal você cortar ela mesmo que ela cristaliza por essa história de cuspir você acaba falando perto cai protease você corta mas são as artimanhas para a gente chegar no cristal que é o nosso objeto de estudo você tem que ter um cristal necessariamente para estudar a molécula aqui por cristalografia quanto mais complicada a proteína menores os cristais mais frágeis eles vão ser você vai ter coisas assim às vezes um cristal fofo desse aqui é uma porcaria ele é todo cheio de regiões diferentes não vai difratar bem e um cristalzinho mais esquisito que nem esse daqui difratar super bem normalmente a gente pensa eu quero que meu feixe incida sobre o cristal todo mas eu posso ter regiões dele que estão melhores então é interessante você ter um feixe mais colimado que eu possa varrer até isso a gente vai ter no Sirius eu espero que consiga chegar lá a tempo de qualquer forma então o que a gente tem energia matéria e informação como eu falei a gente vai rotacionar nosso cristal e coletar muitos desses padrões de difração aqui para integrar e chegar até o nosso dado então como que a gente faz isso eu quero então partir do padrão de difração e chegar aqui na densidade eletrônica para depois construir o meu modelo primeiro passo é a gente fazer esse a indexação desses pontos então eu tenho que saber no meu padrão de difração a que plano a KKL ali no meu cristal corresponde a cada pontinho então quem é quem e depois a gente vai integrar a intensidade deles então na verdade o que a gente tem é posição e intensidade no meu padrão de difração então a primeira coisa é essa indexação isso é feito automaticamente com vários tipos de programas vocês vão ver hoje na linha o XDS que é um deles e aqui a gente tem uma fotinha mesmo não é o nosso detetor mas é bem parecido esses são os blocos dos chips do detetor essas riscas no meio são os vãos entre eles são zonas mortas a gente marca para onde eu não tenho não espero difração e o programa reconhece só onde tem a densidade e faz essa indexação para a gente o programa que a gente mais usa e vocês vão ver que você pode usar inclusive online é o CCP4 que é essa colaboração computacional de programas para cristalografia tem a mesma coisa para ressonância tem o CCPNMR eu não sei se tem para cryo e em já se eles estão desenvolvendo alguma coisa mas se não tem eles devem estar fazendo mas você tem todos esses programas então ele tem um passo a passo para você como que você o que você faz primeiro indexar escalonar integrar tudo isso é bem explicadinho e straightforward para você chegar a partir desses dados indexados até o seu modelo que é esse aqui é um exemplo do que a gente adquiriu aqui da Lizozima que vocês vão ver hoje à tarde uma segunda coisa como que a gente monitora isso como que a gente distribui esses dados e coisas que a gente está implementando aqui são por exemplo bases de dados que estão integrando todos esses programas inclusive possibilidades de acesso remoto por exemplo em linhas no SRF ou no Diamond você pode mandar os seus cristais e acompanhar todo o processo num sistema como esse o iSpyB onde eles vão colocando você tem as informações da sua sequência e tal você tem uma imagem do seu cristal eles fazem uma imagem de transmissão primeiro para monitorar o seu cristal seu dado fica lá já depositado então você pode estar de longe vendo os resultados e baixando esses dados o que o problema é que vocês podem imaginar que esses dados são bem grandes a gente não chega a ser enorme que nem de tomografia mas são dados grandes que a gente tem problemas até para guardar mas são tem vários desenvolvimentos então não só na parte de tratamento de dados mas também nessa parte de monitoramento das coletas e distribuição dos dados tem uma linha no SRF que é a linha userless nenhum usuário entra lá você só manda cristal é totalmente automatizado isso assim a gente ainda não a gente está caminhando para isso mas ainda não é o nosso não é o que vai ter na Manacá por enquanto mas é isso você está precisando cada vez menos da figura da pessoa lá operando porque você manda seus cristais já nos porta-mostras então como que a gente pega o cristal isso aqui é um porta-mostras é uma agulhinha na ponta dela tem um loopzinho que eu vou vir aqui nesse pocinho onde está a minha gota pescar o cristal ele vai ficar preso nessa ponta nesse buraquinho de agulha por tensão superficial aí a gente congela e aí uma vez que ele está congelado eu posso colocar ele na frente do raio-x ou então mergulhar ele num dealer cheio de nitrogênio líquido e guardar ele ou então mandar para onde eu quiser coletar então as pessoas tem gente que vem aqui o grupo da Simária eles trouxeram você coletou uma coisa aqui congelou depois foi com o mesmo cristal lá para o APS foi para o APS ou foi para a Beckley que o Ronaldo me falou que vocês coletaram aqui e lá bom, mas você não estraga o cristal a gente consegue fazer então isso só que imagina o delicado da coisa vocês vão ver o tamanho do negócio mas isso não vale para todos os tipos de cristais tem molécula que você não quer congelar você quer poder adquirir temperatura ambiente moléculas que são muito sensíveis até para você mandar para lá e para cá tem cristais que são muito pequenos até para você pescar vocês vão ver que a coisa mais chata é pescar o cristal que foi lá ontem já brincou com isso mas a gente tem uma possibilidade também de olhar os cristais direto na placa de cristalização na linha aqui a gente está implementando um robô que segura a sua placa e você consegue ter até um certo range de rotação para medir direto aqui na placa então eu vou conseguir escanear um pontinho deste cada vez na frente do feixe isso pode ser na placa ou então também em suportezinhos sólidos você pode depositar os seus cristais tem várias maneiras de ver isso além de só pegar o cristal ali então isso a gente está a gente está aumentando a complexidade das moléculas que a gente estuda isso também é daquele vídeo do cristal de sal que o Braga imediu até chegar na passando aí pela lisosima o tamanho relativo delas está em escala aqui a tepease até chegar no ribossomo até aí os sistemas mais complexos essa ficou uma porcaria isso aqui é um conjunto de DNA polimerase que são várias moléculas que atuam juntas para esse tipo de coisa a cria microscopia é ideal também você tem sistemas grandes que você quer ver posição relativa de coisas mas você tem que entender a forma de cada uma delas e tem outras técnicas de biofísica pinças óticas eu trabalhei no laboratório e a gente estudava a força que essas moléculas fazem umas contra as outras são máquinas moleculares mesmo que a gente quer caracterizar com essas técnicas todas e no futuro a gente quer entender coisas mais complexas ainda como esses vários tipos de vírus e tal mas aí entra essa o que eu vou voltando no PDB que eu falei para vocês o número de absoluto está crescendo loucamente aqui a gente está aqui já em 2017 passando de 130 mil mas o que eu falei em azul aqui são o número de folds novos ou de estruturas diferentes que estão sendo depositadas isso parou de crescer faz tempo tem alguma ou outra que a medida que você consegue cristalizar coisas novas esses desafios vão chegando você vai populando esse gráfico mas precisa de mais informação e além disso dessas todas são das 130 mil 38 mil são diferentes e é mais ou menos o mesmo número 32 mil são de proteínas humanas então tem muita coisa de bactéria muita coisa de planta mas ainda falta bastante coisa de humanos porque são coisas complexas e sim 30% mais ou menos das proteínas interessantes aí para comunicação entre células até para desenho de fármacos são proteínas de membrana que é um super desafio então não estão lá tem muito poucas então isso é uma coisa que a gente precisa investir e aí como que a gente entra nisso qual que é a marca que o UVX já deixou que a gente tem feito ao longo dos anos aqui embaixo isso aqui são publicações que a gente fez desde que começou esse trabalho então na MX1 que foi a primeira linha de cristalografia construída aqui que foi construída com o apoio do pessoal de São Carlos o Glaucio foi super importante para fazer um projeto para criar a linha aqui dentro o pessoal da cristalografia foi mega importante para o estabelecimento do UVX quem viu eu postei ontem um artigo do do Lobo sobre a história do LNLS ele fala disso do apoio como foi importante o apoio da sociedade de cristalografia mas em 2007 a gente já começou a operar a outra linha com o trabalho do Igor lá de São Carlos então a gente tem bastante conexão com São Carlos também que foi a linha de MAD então você vê assim as publicações tiveram um overlap a gente fechou a MX1 há poucos anos atrás mas essa caída aqui por que? porque as pessoas que a gente formou já foram usar coisas lá fora então as pessoas continuam produzindo eu estou traqueando todos os nossos usuários só que as pessoas estão usando APS o SRF então não é que eles a gente tem uma comunidade a gente precisa crescer a comunidade mas a gente quer também trazer eles de volta e aqui o número mas em número absoluto de proteínas a gente também não está assim menos de mil ainda hoje mas é uma marca legal eu acho que a gente está mostrou que a gente tem capacidade a gente pode crescer essa comunidade ainda mais então vocês estão aqui também para a gente rumo a ter outras outras pessoas aqui e fazer esse negócio crescer outra vez o que a gente tem na MX2 hoje desde que eu assumi a gente começou eu cheguei essas coisas já estavam compradas a gente participou da montagem desse sistema novo a gente tem aqui a sua amostra vai ficar bem aqui na ponta desse goniômetro e é um goniômetro que a gente tem que você pode orientar a amostra em vários ângulos ali na frente do feixe ele tem uma esfera de confusão bem pequena vocês vão deixar um mini capa que na verdade o mini capa não está aqui na ponta mas você tem três eixos mais os outros eixos angulares ali que você pode fazer várias direções com o mesmo cristal então dá para explorar isso bastante além de poder escanear ele eu tenho aqui nessa foto o Criojet que é um soprador de nitrogênio gasoso então o cristal que a gente avalia normalmente ele fica sem Kelvin então e o mínimo que ele chega eu acho que não baixa muito de 100 Kelvin não é o limite dele que está soprando só o gás tem uma outra coisa esse ferrinho aqui que a gente chama de bean stopper é o que vai barrar o feixe que iria direto no detetor e esse aqui é o detetor que é um detetor de área a cara dele está para cá um pilatos esse aqui é o nosso bracinho robótico que vai trazer a placa ali na frente e esse ano a gente colocou tudo numa mesa única tendo um conjunto de fendas novas a gente consegue definir bem o feixe mas ainda é um sistema que a gente está trabalhando com o tanto de feixe que a gente tem aqui nosso feixe na MX2 ele tem 400 micrômetros por 150 mais ou menos de tamanho eu consigo cortar ele bastante mas eu continuo com o mesmo número de fótons a gente foca ele ali não consigo melhorar muito isso esse sistema aqui a gente vai só mudar de mesa mas é o que vai fazer meio parte da estação da estação micro lá na Manacá onde a gente vai poder então fazer todos esses experimentos que eu falei pra vocês e a gente implementou também o MX2 que é uma maneira um programa de interação com o do usuário e com a máquina que essa foto ficou ruim mas é uma também uma colaboração internacional tem vários síncrotos envolvidos bem legal dessa área não sei se já ficou claro pra vocês o tanto de colaboração que a gente tem com outros laboratórios a gente entrou nesse consórcio é um programa em Python a gente tem um pessoal fera em Python aqui também então a gente está contribuindo pra esse consórcio então numa interface só você consegue visualizar seu cristal então aqui é a pontinha daquela agulha com cristal na ponta dela essa foto ficou horrível mas na linha vocês vão ver como isso é bom quem veio aqui antes na MX2 o ano passado vai reconhecer a diferença como isso é melhor e você consegue controlar todos os parâmetros aqui inclusive a calibração da linha então pra quem está no tutorial a gente vai passar por isso tudo e a gente começou a operar esse sistema mesmo pra usuário no começo desse ano então a gente teve a gente estava montando o sistema todo onde era MX1 ao longo do ano passado trouxemos no fim do ano e esse ano a gente já está operando ali um dos primeiros usuários foi o Gustavo Mercaldi da LNB ele tinha um cristalzão então ele tinha um bitelo normalmente as pessoas tem um cristal menor do que isso mas ele conseguiu uma resolução bem boa aqui em 1.9 anos e uma coisa legal que a gente está fazendo também em colaboração com as pesquisadoras do LNB é uma coisa aí nessa fronteira que a gente está chamando de pescaria cristalográfica então não me interessa só determinar a estrutura eu quero fazer alguma coisa com ela entender como que essa molécula interage com os ligantes e tal e uma das coisas é essa colaboração com o grupo da Daniela Trivella lá do LNB e do Laboratório de Química de Produtos Naturais elas estão criando uma biblioteca de pequenas moléculas baseadas em produtos naturais mas também em fragmentos e coisas sintetizadas que a ideia é assim você tem uma proteína que você quer achar ligantes para ela e você tem a sua biblioteca com milhares de ligantes tem várias maneiras de você ir separando e refinando que ligantes vão interagir com a sua proteína uma maneira que a gente está experimentando e que acelera muito esse processo é você ter as suas imagina que eu tenho a minha proteína sei lá o proteasoma no caso da Daniela eu faço um monte de cristais de proteasoma eu tenho ele numa placa como essa aí eu venho aqui e dispenso em cada pocinho um sei lá dez ligantes então eu consigo cobrir a minha biblioteca toda em poucos em poucos poços mas só aqueles ligantes que vão entrar no cristal então não todos vão nem entrar no cristal eu tenho uma mistura eu escolho mais ou menos a classe de ligantes que eu vou usar mas eu ainda vou ter um grupo de ligantes que vão para lá eu consigo depois pescar o cristal e fazer a estrutura dela aí eu já consigo saber direto quem que era o ligante que estava lá e onde ele estava então eu já eu faço o soaking aí eu resolvo essa estrutura e eu consigo saber onde que tem ligante e onde não tem e onde tem eu já sei que ele ligou e como ele ligou então eu já também dou um salto nessa identificação aí de ligantes ok? beleza mas a gente ainda tem um monte de desafios para frente falei para vocês um pouco de proteína de membrana tem coisas que a gente não quer estudar congelado essa história de congelar com criogético começou nos anos 90 antes as pessoas usavam tentar congelar até 4 no começo era bem temperatura ambiente mesmo e isso você estraga você frita seu cristal esse é o problema então a sua coleta tem que ser muito rápida senão não estraga você tem dano que nem imagem então é um compromisso você congelar sua amostra para diminuir o dano e prejudicar o tipo de informação que você quer ter porque você congelando ela vai estar realmente numa situação que não é muito relevante biologicamente mas a gente também tem novas oportunidades como peixes cada vez mais brilhantes e menores que permitem que a gente avalie cristais menores e faça até esse rastreamento deles eu tenho métodos para cristais pequenos o que a gente chama de métodos seriais que ao invés de ter toda a minha informação a partir de um único cristal eu vou medir um monte de cristais e juntar os dados todos para resolver aquela estrutura então eu meço vários cristais muito rápido então eu estrago eles mesmo mas eu junto essa informação toda e recupero a minha estrutura então são métodos também que estão meio híbridos com free eletron lasers a gente não está livre ainda do dano da radiação quanto mais brilhante o meu feixe mais isso vai ser importante então tem também bastante trabalho ainda em como a gente compensa isso tem bastante estudos mostrando que se o seu feixe é menor do que o seu cristal esse efeito é diminuído porque você tem menos geração de radicais livres ali dentro você estraga menos o seu cristal então para isso você tem que realmente ser capaz de focar focalizar o seu feixe para o tamanho daquele cristal que você quer avaliar isso é uma vantagem que a gente já tem e outra coisa é que a gente está tendo cada vez detetores mais rápidos então a gente consegue também compensar isso aí com isso a gente gera outros problemas como o tanto de dado que a gente tem para armazenar e processar então isso a gente depende muito também da estrutura computacional que está crescendo junto com a técnica beleza? Então essas coisas que a gente quer levar para a Manacá a Manacá é uma das primeiras linhas que vai ser montada no Sirius o acrônimo é de Macromolecular Nanocrystallography nessa ideia inicial eu botei um micro ali depois que eu entrei para a gente não ir direto para o nano ela foi uma das primeiras então esse aqui é o desenho original ela estava aqui nesse setor do Sirius seria uma das linhas internas a gente mudou agora eu vou falar daqui a pouco mas é uma linha de ondulador então a gente consegue variar a energia do feixe e esse aqui também alguém já deve ter visto esse slide aqui da proposta inicial a gente só tinha a estação de nano isso mudou a faixa de energia também mudou um pouco e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que a gente vai poder fazer na Manacá coisas que a gente já faz aqui na MX2 mas outras coisas também como eu falei para vocês o screen de placas a gente vai fazer já a gente já faz side-made aqui a gente vai conseguir trabalhar com cristais muito menores e fazer sistemas de rastreamento tanto de a gente chama de cartografia no mesmo cristal achando as regiões melhores mas também fazer vários cristais um porta-amostras como esse aqui você pode ter um monte de cristais micro em cada pontinho aqui tem um cristalzão em cima desse vitelo é uma redinha eu posso também ter muitos cristais pequenos e ir aqui pegando um pontinho de cada vez que seja um cristal de cada vez sozinho métodos por exemplo de coleta helicoidal onde você vai girando e também vai coletando ao longo do seu cristal que aí eu posso ir queimando ele aqui estragando a medida que eu vou porque reparem um cristal desse às vezes você ficou anos no seu doutorado e tem um ou dois cristais então é um tesouro você quer usar o máximo possível daquilo lá para ter toda a informação que você precisa obter e esse escaneamento de rede aqui como eu já falei também você pode ver partes dos cristais ou cristais muito pequenos e esse review aqui também depois eu passo para vocês está mostrando esses avanços aí nessa interface do que está sendo desenvolvido para os freleton lasers mas que pode ser aplicado a sincrotron de terceira e quarta geração a gente tem algumas vantagens comparado com o pre-eletron laser uma delas é o dano mesmo mas você tem um pouco mais de tempo até para girar o seu jato tem maneiras de você colocar o jato com lipídios e aí seus cristais vão descendo e passando na frente do feixe tem maneiras de você depositar isso aqui são várias maneiras de fazer isso injetando proteína de LCP essa fase lipídica é nem margarina eu só pretendo lá dentro uma vasminha entope bastante tem maneiras de você só botar o seu cristal lá com efeito de capilaridade vários tipos de superfícies então você tem gridizinhos que em vez de ser um só aqui eu tenho na ponta dessa agulhinha eu posso ter uma plaquinha onde eu tenho muitos cristais depositados um tipo de coisa e tem muitas maneiras aí de esse slide também eu ganhei de uma menina que trabalhou no SLS que são técnicas a gente está hoje em dia explorando esse pedacinho que eles passam são os métodos estabelecidos então ainda tem um universo de outras coisas que a gente pode fazer usando fluxo capilar colocando fazendo gotas suspensas usando esses métodos acústicos tanto para preparar os cristais como para coletar coisas que estão o jato de lipídio foi uma coisa desenvolvida que veio para cá essas coisas em chips de microfluídica ou de depósitos mesmo você pode ter chips que só separam os cristais isso é também um desenvolvimento bem legal essa parte de microfluídica e outros métodos como a SPIBI que eu já mostrei para vocês que a gente vai incorporar também na rotina da linha a gente vai precisar de maneiras de acessar esses dados remotos e de até mandar esses dados para fora a linha Manacá a nossa proposta nova depois que eu assumi o projeto foi em vez de ter só uma estação experimental com o feixe nanométrico a gente vai ter duas então eu posso ter uma primeira focalização aqui na primeira cabana experimental então aqui o HUT1 a primeira cabana onde eu vou focalizar meu feixe e eu vou conseguir ter um um feixe de 10 por 5 usando pinnondos até menor eu vou poder escanear e tal variar a energia entre 5 e 20 kiloelectron volts que a gente consegue também cobrir bastante dos elementos que nos interessam na parte do espalhamento anômalo super baixa divergência e essa cabana aqui ela vai esse foco vai ser a fonte secundária para minha segunda cabana então o que vai acontecer quando eu quiser usar essa cabana aqui a gente vai tirar o detetor da frente não sei o que eu estou vendo de cima tá tenda espelhos aqui onde eu vou pôr a minha amostra eu vou conseguir tirar o detetor e aí o feixe vai passar lá pra frente pra minha segunda cabana e aí eu vou ter um conjunto de espelhos que eu vou demanificar ainda mais e chegar aí no foco de 0.5 microns que é onde a gente está mirando mais ou menos mas dependendo da distância a gente pode ir até menor aí o que aconteceu com esse projeto também foi que em outubro do ano passado eu consegui convencer ali o todo mundo a recalcular umas coisas aqui pra gente sair aqui era onde estava a cabana experimental tá o front-end que a gente chama a primeira cabana experimental e a segunda ali tá bem apertadinha a gente ia ter dois espaços aqui só de laboratórios de apoio nos laboratórios em volta aí o que aconteceu é que a gente uma dessas linhas aqui essa estava vazia porque é um trecho de alto beta lembra quando a Biu estava explicando na malha de magnéticos tinha os trechos de baixo beta uma daquelas funções que explicam a órbita dos elétrons era um trecho que não era tão legal pra gente ter experimentos com raio-x nessa faixa aqui mas a gente conseguiu mexer nisso mudar um pouquinho o ondulador só no nosso setor e aí agora a gente foi pro setor 19 área nobre lá nas linhas longas pertinho do Narciso e a gente tem então aqui a primeira estação vai estar aqui ainda dentro mas a segunda estação vai estar lá na frente ao longo da linha e a gente vai ter vários laboratórios de apoio aqui pra preparar amostras cristalização então a ideia é que a gente vai ter laboratórios aqui que são complementares ao que a gente tem na LNBio então isso a gente ainda está estudando também como a gente vai financiar isso pra montar uma instalação onde pessoas possam vir como você me perguntou fazer os estágios finais de purificação e cristalizar porque principalmente se você vai fazer análises em placa você não quer andar com sua placa pra lá e pra cá nem ao longo do campus muito menos vir de Brasília ou do Nordeste carregando na mão então isso tem que estar perto da linha então a gente quer poder cristalizar e levar com o mínimo de perturbação possível pra fazer a aquisição então essa a estação Nano a gente ainda está ainda estou finalizando fazer umas visitas agora pra realmente estabelecer o que a gente vai ter lá mas pra estação micro a gente já está com os espelhos os espelhos já estão comprados a gente já tem várias simulações essas são simulações que o Sérgio fez pra mim do tamanho do peixe ali bem legal a gente vai conseguir diminuir ele pro 10 por 5 e botar pinhole pra ficar menor ainda e uma coisa que a gente vai ter também na Manacá é um dos primeiros detetores novos dessa safra do Pai Mega que vocês já ouviram também hoje a gente tem um Dectris 2M entre esses dois aqui na verdade o que a gente tem lá o que a gente vai ter é um 3Pi Mega que ele vai ser equivalente a um Dectris 9 Mega aqui ele vai ser um pouco menor mas muito mais denso os pixels desses detetores aqui eles são um terço do pixel do detector da Dectris da Dectris então a gente consegue ter muito mais informação numa área menor ele tá sendo montado vocês já viram isso é um projeto eu não vou também entrar em detalhes aqui tem várias coisas que vão ser bem interessantes pra proteína a gente pode inclusive depois pensar em variar a energia também mas esse então é uma das coisas que vai ficar na estação micro já logo que for produzido a gente vai pra lá com o Pilatos 2M que tá aqui então muita coisa a gente só vai mudar a mesa o Pilatos 2M vai mas um dos primeiros Pai Megas vão ser da Manacá e pra estação nano a gente também então tá um dos métodos umas coisas que a gente tá explorando além do jato são essas coisas são esse método da gota suspensa porque você tem um cristal muito pequeno que você não consegue pegar nem depositar você quer que ele tenha um certo movimento então esse experimento recente lá do SLS você tem dois na frente do seu peixe você tem dois atuadores acústicos que você cospe uma gotinha e a gotinha fica suspensa então dentro dessa gotinha tem um cristalzinho e ele lá por movimento browniano ele vai ficar girando então eu não preciso da rotação eu coleto várias imagens e ele vai ter eu vou ter as várias orientações possíveis a simetria do cristal é importante aqui porque dependendo da simetria eu não preciso girar 360 graus eu posso girar menos mas é importante você ter mais orientações para coletar e nas instalações de apoio então a gente também está estudando coisas para disponibilizar ali do lado e ser um desenho de como seria na versão antiga agora vai ser um pouco maior mas a ideia é a mesma a gente ter alguma parte de purificação o que a gente está estudando é ter também um laboratório de céu free bioreatores livres de células o que que é eu falei para vocês que a gente está acostumado a fazer o gene botado na bactéria cresce a bactéria amassa ela e purifica só que também tem técnicas novas que você vai lá purifica o ribossomo os fatores de transcrição os tRNAs e você coloca tudo isso num caldo com o seu DNA de interesse e aquele bioreator vai ficar só produzindo a sua proteína e depois você só purifica a proteína dali isso já existe faz um tempo os japoneses criaram a gente chama Pure há uns anos atrás mas era super proibitivo para comprar mas tem já existe gente inclusive no Brasil que foi treinada na SRF para montar isso você precisa de um laboratório livre de RNAase quer dizer tem que ser tudo mega limpo nada você não vai tocar nada com a mão porque é muito um sistema muito sensível mas é uma das coisas que a gente quer implementar também rumo a essa coisa nova porque para proteínas de membrana isso vai ser importante talvez isso fique no LNBio mas são coisas que a gente está estudando hoje a tarde a gente vai ter os tutoriais da coleta de dados com o Andrei o Alexandre e eu espero que fique mais claro um pouco disso que eu falei e não esqueçam de olhar nesses canais aqui no RI que eu falei bastante para o Atendator Bank muito legal mesmo se você não seja da área se quer explicar para alguém ou montar coisinhas e ver filminhos tem muitos filminhos legais o CCP4 é esse conjunto de programas de tratamento de dados eles tem uma versão online você nem precisa baixar no seu computador você pode usar ele totalmente online tem um monte de tutoriais também inclusive vídeos no YouTube de como você vai tratando o dado ali hoje a gente vai dar uma passada sobre isso a gente não vai conseguir não vai ser exaustivo tudo o que você pode fazer usando o CCP4 e como todo mundo a nossa bíblia é o livro do Wilmot que tem uma sessão bem legal sobre cristalografia de proteínas é isso gente qualquer coisa estou à disposição muito obrigada como você garante que a proteína que você identificou ali no cristal é aquela que foi expressa você não pode ter rearranjo estrutural e alteração estrutural depois rearranjo no processo de cristalização pode você não garante isso que é um problema um problema da cristalização pode ter efeito de empacotamento no cristal normalmente você tenta você vai resolver a estrutura e comparar com coisa ou você pode resolver ela em tampões diferentes ou por isso que é importante você usar técnicas diferentes para complementar o seu trabalho porque isso acontece você tem o processo de cristalização pode induzir modificações sim não tem como garantir vocês tem cristais de metalotioneinos metalotioneinos não sei são metalotroteinos tem gente que trabalha com metalotroteino aqui eu não tenho um cristal aqui para mostrar mas tem provavelmente no Robolab tem tem gente fazendo tem uma pesquisadora do LNB Adriana Paizeme que trabalha com metalotroteinos as Adams depois eu posso te falar quem ela é você falou sobre algum aplicativo que mostra interferência destrutiva e construtiva na lei de Bragg eu fiquei interessado é um outro site também que eu super recomendo que é esse aqui olha que fofo esse negócio então você tem ali o cristal e aí você pode mexer aqui embaixo aqui embaixo está a lei de Bragg não vai dar peraí diminui aqui então olha só a gente pode mudar o comprimento de onda o ângulo de incidência e o espaçamento entre os planos é tudo com um DICE então eu vejo aqui que as ondas estão fora de fase para cá eu tenho interferência construtiva então depende do meu comprimento de onda quando eu vou ter as ondas olha ali embaixo waves tem interferência construtiva nessa condição depois elas ficam destrutivas se eu mudar o ângulo de incidência eu também vou ter uma condição onde mesmo para um comprimento de onda que eu não tinha interferência construtiva que eu posso recuperar isso mudando a posição do meu ângulo de incidência e isso também depende você pode mudar aqui a distância entre os planos é legal para explicar para fazer bastante brincadeirinhas aqui tem essa série que tem várias páginas não é muito alta resolução mas tem várias explicações legais sobre a geração de cristais e tal história dos brags alguns outros atletes aqui de mostrar interferência por fenda ou por um objeto espalhante acho que isso é legal você ter buscar essas informações de várias fontes que alguma hora encaixa na cabeça é legal ter várias perspectivas sobre os problemas é usual para proteínas por exemplo você fazer refinamentos tipo ritmo ou debaixer para você determinar tamanho de cristalito também acho que não por causa do tamanho do cristal não tem muito refinamento você já fez acho que normalmente refinamento ritmo você faz em folicristais nesse caso aqui normalmente você tem um monocristal tem muito mais aqui eu talvez seja legal para cristais que tenham alta mosaicidade se você quer considerar partes deles só quanto maior o cristal parece um monocristal mas na verdade ele tem esses microdomínios lá dentro então ele não é super perfeito isso é um problema de você deixar o seu cristal crescer muito porque ele fica cheio de fases diferentes aí você pode tentar usar porque se não tem outro jeito se a sua proteína é aquela você quer estudar essa você tem que partir para métodos de refinamento legal eu não sabia obrigado Oi você pode voltar o slide por favor para os slides pode voltar para o pênalti nesses padrões sempre tem eu acho que talvez isso deve ter sido perguntado em outro dia mas eu acabei esquecendo de perguntar tem uma faixa branca isso essa faixa branca essas faixas brancas aqui são os espaços entre os chips aquela outra ali é do bean stopper lembra que eu mostrei que tinha um ferrinho assim na frente que é o que para o feixe direto e é o cabinho dele tem alguns padrões que não tem essa ou às vezes ela coincide com a faixinha do meio às vezes ele é bem fininho e só tem a bolinha lá no meio dependendo do tipo de bean stopper você vê mais ou menos a imagem dele ali vocês entenderam então esse é aquela é uma coisinha que vem na frente assim do feixe tem uns que vem por baixo mas é o padrão é a sombra do bean stopper dependendo da energia também por exemplo se você está em uma linha de mais alta energia você consegue usar um menino para segurar o bean stopper que é transparente ao raio x e aí você não veria essa só na ponta só na ponta para matar o feixe direto é importante você pode que nem nesse aqui a gente está perdendo coisa ali do lado não está me atrapalhando um pouco a detecção de área apesar de você ter essas faixas brancas como você tem a simetria circular então mesmo você está perdendo lá em cima mas dependendo da questão do material você tem as coisas aqui embaixo e outra coisa você vai ter muitas dessas imagens em vários ângulos normalmente a gente também faz o que a gente chama de fine slicing o que você vai ter esses picos são tipo elipsoides assim então a gente consegue nessas rotações você mapeia o pico ao longo dessa dimensão dele depois a gente integra isso tudo isso tudo vai compensando essas perdas por causa do para a produção dos cristais olhando para a solução tampão qual que é a interação para a formação do cristal com a proteína e o tipo de solução que você tem um cristaliza outro não vai cristalizar você vai mudando a solubilidade dessa proteína basicamente dependendo da força iônica que você tem ali em volta elas vão se chegar mais perto tem várias coisas que acontecem basicamente você está mudando a superfície eletrostática das proteínas com um tipo de diferentes sócios tem um comentário? é é porque não tem uma receita a gente não sabe então normalmente o robô testa milhares de condições antes isso era na mão você testava ali em volta numa condição teve um salto na produção de proteínas quando a gente botou o robô para fazer esse negócio porque realmente não tem uma explicação você muda sais muda aditivos só mexendo quando a gente tinha no LNB antes de ser onde a gente tem o robô lab agora aquela ala ali eram só bancadas que tinha todos os frascos em cima e as pessoas ficavam lá patetando e aí você montava até mais essas placas maiores aqui são montadas manualmente ainda mas normalmente você vai tipo achei uma condição nessa aqui que tem um cristalzinho começando a formar eu vou para a placa maior e eu vou com mais cuidado ali em torno mudando um pouquinho a concentração de sal para cima e para baixo variando o pH para cá então ainda é bem empírico o negócio ah não é mega aleatório porque você não sei que também a quantidade de tampões é finita mas é um espaço grande você vai você começa com 6 vezes 96 uma proteína nova condições totalmente diferentes é bem quase aleatório tem mas eu acho que ninguém chegou ainda a nenhuma conclusão tem bastante gente tentando estudar e a cristalogênese é uma é é tem é muito é isso aí é muito fator é muita coisa que muda porque as proteínas não são sólidas as proteínas estão flexíveis então ele tem cargas diferentes tem movimentos ali uma curiosidade o detetor é fixo qual é a resolução máxima que vocês conseguem ah a gente ele é fixo mas a gente muda a gente consegue mudar a distância dele da amostra então tipo é 1.5 angstroms 1.8 é pode variar é outra coisa que eu ia te perguntar é para pequenas moléculas você tem um protocolo você faz a indexação depois faz o planejamento da coleta que são essas configurações posições é o mesmo procedimento é o mesmo procedimento mesma coisa isso e para pequena molécula essa história de ter o mini capa onde eu consigo também pôr outras orientações tipo fiz uma coleta eu reoriento meu cristal ela é mais importante para pequena molécula ainda mas é a mesma coisa tem outros programas que fazem esse não é o ccp4 tem o esqueci o nome daquele que a gente estava usando o xds faz uma parte depois eu te mostro uns que o jackson e o marcos estavam usando lá no unicamp isso é o produto final é a mesma coisa você vai ter um um hkl então coisa que você pode botar no pdb mais perguntas não? temos 4 minutos ainda e aí a gente vai na reunião beleza? se você mais quer gostar não tem mais perguntas dá mil para a visita então obrigado obrigado Obrigado.